Prenda o seu amor com a sua urina. Sim, gente, nada, nada vai fazer com que essa pessoa possa atrair você. A pessoa vai ficar preso a você, preso, tá? Sem falar que vai ficar super carinhoso, super amoroso e aqui, ó, comendo na palma da sua mão. O grande feitiço da urina, tá certo? Gente, isso funciona demais, demais, já conta. Ó, você vai pegar. Já deixou seu like? Deixa muito, muito, muito like, tá certo? Se inscreva aqui pra não perder nada, gente. É muito importante que você seja inscrito no canal, tá bom? Porque eu sempre coloco os meus inscritos nas minhas orações, nos nossos benzimentos, tá bom? E coloque aqui embaixo a primeira letra do seu nome, porque assim eu reforço, tá? A sua energia, tá bom? Então, vamos lá aprender, fazer como prender o homem da sua vida, a mulher da sua vida, pra sempre, tá? Mas é pra sempre a você. Acredita, tenha fé. Que Pai Xalá te abençoe sempre, sempre, sempre. Livre você de tudo de ruim, que possa afastar todo mal, tá? Que possa estar tendo dentro da tua casa e onde te rodeia. Vamos lá. Peguei o pote, tá? Coloquei um pouco de xixi. Esse xixi pode ser qualquer xixi do dia, tá? Tem gente que diz, ah, mas tem que ser xixi, o primeiro xixi. Não, gente. Tem que ser qualquer xixi, tá certo? Ó, aí aqui dentro, tá? Você vai pegar um pouco de algodão, algodão, gente, um pouquinho. Você vai borrifar aqui, tá? Nesse algodão, três vezes o seu perfume, tá? Três vezes o seu perfume, você vai borrifar aqui dentro. E você vai jogar aí dentro do xixi, tá certo? E agora? Agora você vai botar só o nome do amado, tá certo, gente? É só o nome dele. Nunca o seu nome, tá certo? Vamos fazer, prender aqui Daniel Santos, tá? Ó, vou botar aqui dentro pra Daniel Santos, tá? Ficar preso, amarrado e grudado a mim. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, gente, e vou colocar açúcar. Três colheres de açúcar. Ah, cigana, tem que ser colher grande? Não, eu uso, ó, essas colheres, tá bom? O importante é que a quantidade que você coloca seja três vezes, tá? Então, você vem aqui, ó. Coloca uma vez, coloca, depois coloca de novo, depois coloca de novo, tá? Eu não vou estar colocando pra não estar gastando o açúcar. Mas você vai fazer a simpatia certinho, tá? Três colheres de açúcar. Ó, botei aí. E agora, você vai pegar, tá? Gente, você quer participar dos nossos rituais maravilhosos, tá? De amarração amorosa, de adoçamento, de brochamento e até mesmo de separação. Venha, volte a ser feliz. Gente, quem fez não se arrependeu, tá? São muitas, muitas mulheres e muitos homens felizes hoje porque participaram dos rituais. Os rituais são maravilhosos pra melhorar a sua vida amorosa, tá certo? Pra você voltar a sorrir, pra você ter o amor da sua vida de volta. Tem aquele homem que vive pulando a cerca, então nós temos o brochamento, tá? Os nossos rituais coletivos custam apenas 50 reais. Então, corre, gente. Chama aqui no WhatsApp e garanta já a sua vaga, tá certo? E agora? E agora, gente? Você vai mexer no sentido, ó, horário, tá? Mexe no sentido horário. Isso aqui, você vai mentalizando, tá? Mentaliza aí, mentaliza, tá? Pessoa amada, do jeito que você quer, mentaliza. E você vem e bota embaixo da sua cama, tá certo? Deixa lá embaixo da sua cama, bem fechadinho. Ah, mas vai juntar a formiga. Não vai não, tá? Porque tá fechado, tá bom? Ah, o papel vai se desmanchar. Não tem problema, o feitiço já tá feito, tá? Já tá feito, já tá selado, decretado e ninguém vai desmanchar isso aqui não. Tá bom? Então, deixa embaixo da sua cama, tá bom? Quantos dias? Você vai deixar no mínimo três dias, tá certo? A pessoa procurou você no primeiro dia, você ainda vai deixar lá. A pessoa procurou você no segundo dia, você deixa lá ainda. No terceiro dia, você pode pegar isso aqui, tá? Abre, tá, gente? E pode jogar fora. Pode jogar fora assim mesmo, tá? Fechadinho, não tem problema nenhum, tá? Fechadinho, o feitiço já foi. Já foi selado, já foi decretado, tá bom? Então, você pode jogar no lixo sim, tá certo? E outra... Ou pode deixar perto de um matinho verde, uma planta verde assim, fechadinho, tá? É até melhor, em um lugarzinho verde, em um matinho verde, tá certo? E outra coisa... E outra coisa... O que é que eu ia falar? Ah, esqueci, gente. Sim! Ah, cigana, mas a pessoa não voltou em três dias. Gente! Você vai deixar lá três dias, tá? Três dias e se desfaz. A pessoa vai vir, vai vir e você vai ver, tá? É isso, meus amores. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo, beijo e até a próxima, meus amados.